Senhor, preciso que tu venhas me ajudar Por isso estou aqui, de joelho a te implorar Porque o poder está em suas mãos E só em ti está a solução Pra minha alma que está cansada de lutar Meu ouvido não aguenta mais ouvir Espada se cruzar Ah, Senhor, vem me ajudar Vem tirar-me aqui do chão Porque a guerra não quer acabar A luta não quer se pintar Coloca mais em meu coração Deu viva a prova E também adeus Eu sou falho, ó Deus Minha cabeça se abaixou E me senti tão fraco Como um joelho me vesti num saco E creio que tu aceitou A minha humilhação Pro inimigo da minha alma Eu cantarei então Ordem do céu Decreto do rei Minha vitória vai chegar Eu vou cantar, eu sei Ordem do céu Eu vejo na revelação O anjo entregando Minha libertação Ordem do céu Ordem do céu Decreto do rei Minha vitória vai chegar Eu vou cantar, eu sei Ordem do céu Eu vejo na revelação O anjo entregando Minha libertação